Olá gente querida, parceiros e parceiras do setor cultural, artistas, produtores, gente que se interessa por arte e cultura. Eu sou Bárbara Damásio e está no ar mais um episódio da websérie Cultura em Formação, um espaço de diálogo sobre políticas públicas culturais e o fazer artístico em suas diversas dimensões. Aqui comigo na bancada da websérie a produtora cultural Elaine Kalov, que está comigo em todos os episódios e que muito me honra com a sua presença, vai me ajudar a conduzir essas conversas. Ela é especialista em gestão cultural, formada em produção executiva para TV e cinema, foi presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Itajaí, é integrante das câmaras setoriais de audiovisual, produção cultural e música do mesmo conselho. Compõe a diretoria do Sindicato da Indústria Audiovisual de Santa Catarina, é conselheira da Cinemateca Catarinense. Além de tudo isso, também é musicista e eu vou falar isso em todos os episódios. Eu acho muito importante também trazer essa questão, poucas pessoas sabem, porque a Elaine está sempre nos bastidores. E aqui com a gente também, que não estava nesse episódio, entrou de improviso, mas ele nunca entra de improviso em nada, porque ele sabe de tudo. Nosso querido Vanderlei Lazzarotti, ele que é atual presidente da Fundação Cultural aqui de Itajaí, e muito nos honra também com a sua presença, um amigo querido, um militante aí na área da cultura. Muito obrigada pela presença. Também vou ler a tua bio para todo mundo ficar sabendo do teu currículo. Especialista em gestão cultural, cultura, desenvolvimento e mercado, práticas pedagógicas, elaboração de projetos e prestação de contas. Graduado em ciências contábeis, com especialização em contabilidade pública. Atualmente é o diretor executivo da Fundação Cultural de Itajaí. Foi professor de elaboração de projetos culturais do curso de artes visuais da Universidade do Vale do Itajaí. E delegado da primeira Conferência Nacional de Cultura em Brasília, no ano de 2006. Fundador da Fundação Cultural de Ilhota, diretor de projetos da Fundação Cultural de Balneário Camboriú, assessor cultural da Fundação Cultural de Balneário Pissarras e artesão. Participou por mais de uma década do coral da Univali. Aliás, um grande artesão que faz uns trabalhos maravilhosos. Olha o jabá, olha o jabá. Mandy, obrigada pela tua presença, pela tua generosidade e disponibilidade sempre. O nosso assunto de hoje são as leis emergenciais de incentivo à cultura. E para falar sobre esse assunto, trazemos para essa mesa mais uma especialista, que é a Cíntia Domitibitar. Falei certo esse nome, Cíntia? Bonito demais. Cíntia Domitibitar, ela é cineasta, sócia na Novelo Filmes, produtora liderada por mulheres, no qual atua principalmente como diretora, produtora, roteirista e montadora. Diretora na Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro. Vice-presidenta da Santa Cine, Sindicato da Indústria Audiovisual de Santa Catarina. Membra fundadora da Elacine, Mulheres do Audiovisual Catarinense. Faz parte do Mais Mulheres Lideranças do Audiovisual Brasileiro. E membra da Câmara Técnica da Ancine. Seja bem-vinda, Cíntia. Muito obrigada por ter aceitado esse convite para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. especialmente depois desse tempo que a gente viveu essa pandemia mundial e que tivemos o setor cultural uma área mais difícil, mais impactada nessa questão. Então, seja bem-vinda para conversar aqui com a gente. Muito obrigada. Agradeço por esse espaço e parabenizo porque todas as oportunidades que a gente tem para falar sobre a importância da política cultural. No meu caso, mais especificamente do audiovisual, são oportunidades muito valiosas. Então, agradeço e parabenizo por essa iniciativa e o papo com certeza vai ser bom. Olha, a gente vai começar a nossa conversa de uma forma bem didática, porque o nosso objetivo aqui na WebSérie não é só atingir o setor cultural, mas todas as pessoas que têm interesse pelo assunto. Então, queríamos que você falasse sobre o que é a Lei Emergencial Aldir Blanc e como ela foi criada. A Lei Emergencial Aldir Blanc surgiu numa demanda latente da pandemia, em conversas já no primeiro semestre de 2020, daquele ano, na qual um projeto da deputada Benedita da Silva já vinha com interesse de salvar a cultura. que quem tem algum discernimento sobre a nossa atividade sabe que era a primeira a fechar as portas e a última a abrir. Houveram outros projetos de lei com o mesmo tema, que foram juntados, a gente fala apensados, acho que eu caí do vídeo, que foram apensados ao projeto original, todos com esse intuito de ajudar o setor cultural. Bom, eis que no final daquele ano se conseguiu colocar os recursos na rua, muitos estados e municípios conseguiram ainda em 2022 usar os recursos que sobraram para fazer novos editais, porque vejam, o repasse da Lei Aldir Blanc, assim como será o da Paulo Gustavo e assim como será a da Lei Aldir Blanc 2, é um repasse descentralizado para estados e municípios executarem nos seus órgãos responsáveis pela gestão cultural. Então, infelizmente, o cenário que a gente encontrou no Brasil, especialmente depois do desmonte, do teto de gastos e tudo mais, foi um cenário bem complicado dos órgãos de cultura, em diversos municípios brasileiros, em diversos estados também. Mas me parece que é uma distribuição que veio para ficar, tanto é que a Lei Paulo Gustavo vai ter a mesma lógica de repasses e o projeto da Aldir Blanc 2 também, que daí vão ser por cinco anos, né? Importante dizer que a Lei Aldir Blanc primária, nessa primeira lei emergencial que tivemos, em diversas localidades, foi a única política que o setor cultural pôde contar, né? Inclusive em capitais. Isso no país todo, né, Cíntia? No país todo, Elaine, no país todo, né? E em capitais também. As pessoas às vezes acham que o interior que é muito precarizado, mas muitas estruturas de capitais também não tiveram outros programas de socorro ao setor. Então a Lei Aldir Blanc, um que eu acho que é, né, que você estava se referindo, ela veio como uma emergência ali, na veia, no momento da pandemia, onde ainda estávamos, inclusive, vocês lembram, sem vacinas, né? E depois, né, acho que a gente vai abordar aqui, vem a Lei Paulo Gustavo e o programa Lei Aldir Blanc, que é um programa de fomento que a gente está chamando de Lei Aldir Blanc 2. A gente está aqui com o Vanderlei também, vamos aproveitar a presença dele para o Vander comentar como que se deu esses processos da Lei Aldir Blanc 1 aqui em Itajaí. Nós fomos uma cidade que conseguiu gerenciar todo o recurso e foi muito desafiador, né, naquele momento nós estávamos todos trabalhando nas nossas casas, né, então inúmeras reuniões, e enfim, eu queria que tu contasse um pouquinho para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, sobre esse processo. Todo esse processo, eu ainda busco formatar algumas palavras, buscar algumas palavras, às vezes, para contextualizar tudo isso que a gente vivenciou, né? Então, para a questão da administração pública, fundações, enfim, foi o maior programa de, querendo ou não, não é o programa, mas foi o maior incentivo descentralizado que a gente já teve até aquele momento. Quando a Bárbara falou da conferência de 2006, desde lá a gente vinha fazendo todo um trabalho já para chegar nesse momento de fazer fundo a fundo esses repasses descentralizados. Então, sempre foi uma luta na parte técnica das questões da descentralização e distribuição de recursos para todo o país, né, nas políticas públicas. A gente só lamenta que ele chegou nesse momento, naquele momento onde a gente estava fragilizado, todo mundo com medo, né? Mas, como o show não pode parar, né? A gente levou isso e todo mundo que, de certa forma, trabalhava na fundação e trabalha até hoje, entendeu isso. Então, a gente correu contra o tempo, a gente fez inúmeras reuniões, a gente tomou todos os cuidados, a gente fez muitas lives, a gente conversou, se debruçou como nunca em todas as leis, mecanismos, instruções normativas, usou toda a técnica que a gente tinha até então, tudo que a gente imaginava que pudesse ser aplicado dentro da racionalidade, pensando no humano, pensando na ponta, pensando em quem ia se beneficiar. Então, a gente conseguiu atender, a gente conseguiu fazer com que Itajai não devolvesse recurso. O que devolveu foi aqueles centavos que você não tem como abrir um edital. A gente ficou até 30 de dezembro pagando, fazendo, lançando editais com prazos reduzidos. A gente conseguiu atender toda a nossa classe artística da cidade e ainda auxiliar todos os demais municípios que precisavam. Foi uma união entre fundações, o poder público, conselhos de cultura. Foi um dos movimentos mais... Por isso que eu falo, às vezes fica complicado você falar vendo toda a pandemia, tudo de ruim que ela tinha, mas, ao mesmo tempo, ver toda aquela disponibilidade, ver todas as pessoas da classe artística se mobilizando e vou ajudar, eu vou correr atrás, eu vou fazer o meu. Foi um coletivo muito grande, eu nunca tinha visto isso. Então, é a coisa mais surpreendente, é uma coisa que eu... Por isso que eu falo, eu ainda estou buscando palavras para montar toda essa vivência e colocar tudo dentro de algum formato, se é que existe, para essa política pública, para pavimentar. E é algo que veio. A gente viu, naquele momento, como funcionou. E é um processo irreversível, os municípios pequenos que tinham algum departamento dentro da Secretaria de Educação ligado à cultura, os que conseguiram fazer com que esse recurso chegasse, hoje provaram o gostinho. Eu estou falando dessa parte da administração. Sentiram que esse valor, esse dinheiro que vem, às vezes, por menor que seja dentro de uma fatia, a gente sabe dos problemas das capitais, o cobertor é curto em todos os lugares, mas imagina os municípios que nunca tiveram esse acesso. E para esses municípios foi a maior... Foi muito importante, porque despertou aqueles artistas que naquele município não faziam a sua atividade cultural. Eles sempre foram para outros lugares, tinha muito deslocamento. E hoje a gente vê, agora com a Paula Gustavo, toda essa movimentação para que isso aconteça, e os pequenos municípios, quem provou disso, agora quer no seu município. Então, essa movimentação toda, esse processo todo, juridicamente, a gente cresceu, a gente cresceu. Se a gente for falar num espaço curto de tempo, as políticas públicas, todo esse movimento com os conselhos, com as leis, hoje todo mundo que se envolve fala de PL. Então, todo mundo já fica atento. Ah, essa PL e tal. Antigamente, a gente não ouvia as pessoas falarem isso, com as pessoas ligadas. Então, a experiência foi desafiadora, ela teve sucesso, mas foi de muito trabalho se debruçar muito em cima. Mas eu quero fazer um comentário aqui, que vai dessa questão do que você fala muito da política pública. Nós precisamos da lei emergencial, não só porque a pandemia foi um problema, mas foi um problema para todo mundo, literalmente, neste caso, para o mundo. Mas ela foi tão complicada e nós temos agora essas leis emergenciais, porque as políticas públicas para a cultura, nos anos anteriores, não funcionavam como deveriam funcionar. Então, nós da cultura estávamos abandonados nesse sentido. E não só abandonados de não recebermos respaldos financeiros, mas de N outras questões ideológicas, de falas que iam contra tudo o que a cultura oferece, como a gente já discutiu aqui. Se você está nesse episódio primeiro, tem mais episódio que fala sobre política pública. Então, tem tudo isso que precisa ser levado em consideração. E aí que a gente vai cair para a LPG, ou Lei Paulo Gustavo, que é a bola da vez, neste momento que estamos produzindo essa série, é o assunto que estamos falando. E aí que eu acho interessante vocês colocarem assim, porque ainda tem o discurso de que estamos tirando o dinheiro da educação, as escolas estão caindo aos pedaços e nós estamos aqui ganhando dinheiro para tocar música. É tipo, não. Esse dinheiro tem uma fonte que é da cultura, que não foi aplicado como deveria nos últimos seis anos, eu diria. Então, isso vem de... É uma reparação histórica. É nosso, né? Uma reparação histórica para além da pandemia. Exatamente. Mesmo que não existisse a pandemia, ainda assim essa reparação histórica seria necessária. Exatamente. E aí eu vou pedir para a Cíntia falar, porque a maior parte disso vem do fundo setorial do audiovisual, a maior parte desse recurso. E existe, né, Cíntia, uma legislação para isso. Por quê? E tem algumas pessoas que não estão tão inteiradas no assunto e que não entendem mais por que tem que ser exclusivo audiovisual, a maior parte. Então, eu queria que a Cíntia explicasse, ela como uma produtora, que está tão integrada nisso nacionalmente, passar as palavras para ela explicar essa questão. Por que o audiovisual tem a maior parte? Elayne, obrigada por essa pergunta, porque é uma pergunta que realmente a gente tem que esclarecer só dentro do setor cultural, até audiovisual, mas para a sociedade, né? O que acontece? A lei Paulo Gustavo, ela é diferente da Lei Aldir Blanc. Ela também foi colocada como uma lei emergencial, estava na época da pandemia, né, a sua tramitação, mas ela é diferente. Por quê? A lei Paulo Gustavo, ela devolve os recursos dos fundos nacionais, Fundo Nacional da Cultura e Fundo Setorial do Audiovisual para o setor. Esses fundos, esses fundos, eles estavam paralisados, especialmente do audiovisual. A gente ficou com o fundo paralisado desde 2019, né, quando mudou o governo. 2018 a gente teve editais, desde 2019 não tivemos mais. É um fundo que ele é alimentado por uma taxa que o setor audiovisual paga, é uma CID, ela tem um propósito específico, é uma contribuição que tem um propósito. Então, ela paga pelo próprio setor e ela só pode ser investida no desenvolvimento do próprio setor. E esse dinheiro, ele não estava sendo repassado para o setor, nem em forma de editais, nem em fluxo contínuo, de forma alguma. O fundo travou por esses anos todos. Então, além de estarmos numa pandemia sem vacina, sem sustento, com produções interrompidas, o nosso fundo parou. A lei do Paulo Gustavo, o seu projeto de lei na época, ele vinha com a proposta, porque além do fundo estar parado, eles tentaram pegar o fundo na PEC dos fundos. Lembram que eles tentaram pegar todos os fundos? Então, você imagine o buraco que a gente estava. Na época, eu liguei para a liderança do PT, quando eu vi que eles iam pegar o fundo setorial para a PEC dos fundos, e falei, olha, como o fundo está parado, ele está gerando um superávit, um dinheiro não gasto, artificialmente. Porque não é que está sobrando, é que não está sendo investido. Então, se esses fundos fossem alocados realmente na PEC dos fundos, eles iam permanecer travados para ficar gerando dinheiro artificialmente para se empregar, sabe-se lá onde? Orçamento secreto? Não sei. Então, surge a lei muito inteligente e sagaz para pegar esses recursos desses fundos, esses superávites gerados por pura paralisação, para reinvestir no setor. Então, o que era do FNC, do Fundo Nacional da Cultura, é reinvestido nos demais setores que utilizam o FNC, e o que estava no FSA, que era mais dinheiro, tamanho, travamento que a gente sofreu e arrecadação que nós mesmos fazemos, para o audiovisual. Então, é só por isso. E eu acho que as pessoas se confundem um pouco, Elaine, porque lembram que a Lei Aldir Blanc, que também era uma lei emergencial, ela não tinha essa divisão. E nem o programa da Lei Aldir Blanc, que estão chamando de Lei Aldir Blanc 2, vai ter. mas é simplesmente porque é outra coisa. Por mais que elas venham com a questão emergencial e pandêmica e tudo mais, de socorro ao setor, a origem dos recursos é outra e o propósito também é outro. Entendido. É isso. E, na verdade, tem uma questão que se coloca assim quando a gente pensa na Lab 2, que foi isso, na verdade, ela nasceu para evitar que aconteça o que aconteceu antes que a gente tem essa lei emergencial agora. Não teve, ela não nasceu simplesmente porque, nossa, como somos bonzinhos. Não, é um resguardo, não é, Vandi? Sim. E, assim, só para colaborar, o Fundo Nacional de Cultura lá das demandas espontâneas que a gente não tinha mais, depois que o Ministério da Cultura foi extinto, que a gente brigou muito, desde 2015 ele estava parado também. Pensa. Olha quanto tempo. Eu acho que talvez seja importante a Cíntia ou o Vandi também pode comentar em que momento que a gente está da lei agora, quais são os procedimentos, alguns municípios já estão fazendo as oitivas, quais são as diretrizes para que a gente possa daqui a pouco se inscrever nos editais, como será, cada município vai fazer o seu próprio edital ou ter um parâmetro a nível nacional? Como que funciona essa parte mais burocrática? Da nossa parte, em Itajaí, a gente se organizou até antes da regulamentação, a gente já se movimentou, começou a fazer o processo de chamar para uma primeira oitiva, chamamos Conselho de Cultura, chamamos os interessados, a sociedade civil organizada nesse momento, fomos atendendo o que diz a lei também, a educação, fomos atrás da educação, fomos atrás da Secretaria de Saúde, obras, enfim, a gente está mobilizando todo o sistema da Prefeitura, as secretarias, a gente fez todo esse processo já meio que antecipado a regulamentação, que não impedia isso, porque ela pede depois que você faça as oitivas. Então, tudo isso já foi pavimentando todo o nosso processo. Agora, com a regulamentação, a gente tem até dia 12 de julho para colocar os planos de ação no sistema, então, as normativas estão se encaminhando, os municípios estão se organizando nesse sentido, alguns municípios por precaução só estão fazendo as oitivas agora, depois que saiu a regulamentação, até para ter outros nortes, outras orientações, as associações dos municípios também estão participando, nós recentemente tivemos um fórum de gestores da cultura, que também tivemos mais orientação, o Ministério da Cultura está muito parceiro, está colocando muito material informativo em todas as redes sociais, então, tem muita informação, toda a pavimentação das outras leis emergenciais, das demais leis emergenciais que estão tramitando também, estão estigando tudo isso, mas com a Paulo Gustavo, por exemplo, em Itajaí, nós estamos na fase de finalizar as oitivas e finalizar o plano de ação para a formatação dos editais. Então, o próximo momento agora é a gente fazer uma oitiva só com o audiovisual, porque a gente também tem que pensar nesse momento e porque não é que a Fundação Cultural ou esse movimento vai acontecer, mas porque, justamente pelo que a Cíntia falou, então, a maior fatia é do audiovisual e eu não sei, Cíntia, se vai vir um outro edital que vai contemplar tanto o audiovisual como esse, então, eu acho que é uma oportunidade ímpar para a gente fomentar principalmente e ouvir muito essa setorial, ouvir muito essa linguagem para o melhor encaminhamento para esse edital. Então, a gente vai fazer a partir de semana que vem já programar no nosso plano de ação também uma oitiva específica com o audiovisual e depois uma específica com as demais áreas, para daí a gente não ter aqueles ruídos e distoar um pouco dos interesses, porque a gente já ouviu muito a comunidade e a gente já foi para a rua, a fundação já fez essas conversas, então, eu estou falando nesse modelo que Itajaí adotou. Então, a Bárbara também participou, foi muito gratificante, não é, Bárbara? Foi, foi bem bacana a gente estar nas comunidades e ouvir os interesses dos alunos, a gente foi em escolas, foi muito, muito interessante mesmo. Talvez a Cíntia possa comentar sobre como está a questão do audiovisual a nível estadual e em que processo da lei vocês estão nesse momento? Estadualmente, a gente ainda não teve uma oitiva, né, por si, assim, a gente teve um formulário que foi propagado para as pessoas preencherem, demonstrando o seu interesse em relação à lei, né, o setor audiovisual, mas as nossas oitivas serão aí nos próximos dias, é importante dizer que a Fundação Catarinense de Cultura criou um comitê específico do audiovisual também para tratar separadamente, né, com entidades representativas do setor e esse comitê também veio discutindo, né, o que que significa os artigos tanto da lei quanto agora do decreto, qual que seria a melhor forma, de organizar essa primeira proposta para apresentar para oitiva, né, e é o que está acontecendo nacionalmente, né, eu dentro das entidades nacionais que eu estou, eu dialogo muito com as pessoas de outros estados e municípios, eu acredito que no Brasil todo está todo mundo mais ou menos nessa fase, tem quem já fez oitiva, tem quem esperou o decreto, né, como foi comentado, há uma questão muito difícil em relação a certas disputas que me parecem bastante inconsistentes nessa altura do campeonato, né, como o gestor falou, é uma oportunidade única para o audiovisual se desenvolver, o audiovisual é o setor que mais emprega da cadeia cultural toda, que mais gera emprego e renda, né, então, é importante sempre ter em mente que quando a gente investe no audiovisual com orçamentos compatíveis com uma contratação de pessoas, uma contratação digna dentro dos pisos que a gente estabelece, né, com salário digno, com, com, contratando bastante mão de obra, a gente ajuda a distribuir esses recursos, né, o que adianta a gente querer pulverizar, assim, fazer, não, quero tantos, curtas, mas, assim, tudo com dinheiro, com pouco dinheiro que vai acabar, na verdade, concentrando, porque quando a gente tem pouco recurso para os projetos, quem está no fronte da produção acaba acumulando um monte de função porque não tem como pagar os valores irrisórios para outras pessoas, então, o projeto acaba com menos pessoas trabalhando, precarizado e com pouca distribuição desses recursos, e tabelas não faltam, vejam, o Brasil, e isso eu falo nacionalmente para ajudar essas discussões tão importantes das oitivas, que é uma oportunidade também de formação do setor, que quem desconhece isso passa a conhecer, mas o Brasil tem três sindicatos trabalhistas, um rege uma parte dos estados, outra rege outra, e outro rege só Santa Catarina, olha o privilégio que a gente tem, nós somos o único estado do Brasil que tem um sindicato exclusivo de audiovisual e dos trabalhadores, e também temos o nosso sindicato das empresas, então é o único estado, gente, que tem isso, certo? Então, há uma convenção coletiva, há parâmetros, às vezes a gente ouve assim, ah, mas precisa ter registro de trabalho, mas precisa ter registro na Ancine, como se esses registros fossem algo ruim, aí eu penso assim, poxa, mas quando eu me formei, a primeira coisa que eu fiz foi saber que registro que eu precisava ter para exercer a minha profissão, não é isso com as outras profissões? Por que que a nossa não é assim? E a mesma coisa o registro da empresa na Ancine, até, não sei como é que a Jair está pensando, mas nacionalmente a gente está buscando incentivar que as pessoas se registrem como agente econômico na Ancine, né, porque se for seguir o pé da letra mesmo, as leis que regem o audiovisual, determina que se você for receber recurso público do audiovisual, você tem que ter registro e você tem que emitir CPB da obra, que é o certificado de produto brasileiro, quando você recebe dinheiro público, você tem que emitir isso, é tipo o RG do seu filme, se a pessoa quer fazer sem dinheiro público, beleza, faz do jeito que ela quiser, agora com o dinheiro público, tem algumas questões, e aí, por que que isso é ruim? É bom para o nosso estado ter muitas pessoas registradas no Ancine, no Ministério do Trabalho, porque isso nos ajuda a negociar lá em cima, nacionalmente, poucas pessoas sabem, mas no último edital que teve do Fundo Setorial do Audiovisual para novos realizadores, nenhum projeto de Santa Catarina ganhou, nenhum, os projetos para a nossa região, que é Sul, Minas e Espírito Santo, a maioria foi para Minas Gerais, como é que a gente que está no front nacional vai discutir por mais recursos se tem pouca gente registrada aqui? Então, tudo que a gente que está à frente das entidades, a Elaine, os gestores que estão mais a par das políticas tentam colocar, não é para o setor ver como um entrave, é importante a gente mostrar a nossa forma, e são coisas que às vezes levam cinco minutos para se registrar. eu vou aproveitar para, eu sei que a tua fala está maravilhosa e importante, mas eu vou para fazer um recorte que a gente está no meio ainda de um processo emergencial, mas agora a gente não tem aquela corrida que a gente tinha antes e a gente tem um tempinho a mais para fazer essas regularizações, para se organizar, e agora é a hora, então a gente não pode também se perder nesse processo, então é importante que se faça esse recorte, que a gente sim está passando pelo momento emergencial, mas que agora ele seja feito com mais responsabilidade, com mais, em tudo, com a questão das leis, os registros, que se cobre, e as fundações, o poder público, a gente está tendo essa, depois que veio a regulamentação, nós passamos por uma série de reuniões internas, que é importante falar, o gestor tem toda essa responsabilidade de assinar e validar tudo isso, então me desculpa aquele gestor que vai achar que, ah, mas eu estou cobrando, eu estou fazendo, não, é um protocolo a ser cumprido também, são determinações, assim como para prestações de contas, para fazer o levantamento de dados, estatísticas, a gente vai criar mais novos números, a gente vai ampliar as estatísticas do setor. E nesse sentido, a setorial de produção cultural está se organizando para capacitar os artistas que não têm esse entendimento, não é, Vânia? Exatamente. Então, acho que a fundação vai poder colaborar nesse sentido também. Não há desculpas, tem que se interar e fazer e participar desse processo. E quem quer se profissionalizar, gente, chega de fazer cultura de hora de lazer, de hobby. Chega, chega. Todo momento é hora de profissionalizar. E a gente briga tanto então chegou a hora e agora é a hora e ninguém mais está com paciência para essas... Eu digo às vezes que parece brincadeira, mas não é. A gente tem que falar o óbvio. Chega. É respeito à profissão. Isso. Eu detesto ser portadora de más notícias, mas o nosso tempo acabou. E aí eu vou falar que tudo isso que foi falado aqui sobre leis audiovisual, tudo está na descrição deste vídeo. Você que quer saber mais, vai ali, tem bastantes referências para vocês. Cíntia, muito obrigada pela tua participação. Foi um prazer te conhecer. Já ouvia falar muito bem. A tua fala foi muito esclarecedora, muito importante para nós. Muito obrigada. Viu? Muito obrigada. Eu que agradeço e parabéns para a gestão também. Gostei de ouvir muita coisa aqui para o programa e que a gente consiga avançar sim na política, na descentralização, na profissionalização. muito importante, gente. Parabéns. Vandi, muito obrigada pela tua participação e pelo teu trabalho também incansável na área da cultura. Espero que tu nunca canse. Não. Por enquanto, eu faço com uma... É um grande amor que não tem como. Então, eu agradeço a oportunidade até agora, nesse momento. Sei que entrei agora. Agradeço, Cíntia. Obrigado, tá? Gratidão imensa porque o teu trabalho hoje ele é visto, tens uma visibilidade, tu estás falando aí à frente, mas é uma luta que só quem está ali na gestão ou que está participando ativamente sabe o quanto tu é importante, o quanto tu foi e está sendo para esse momento. Tá? Muito obrigada, gente. Lembrando que você nos assiste via canal Café Maestro Produções e nos ouve no formato podcast nas principais plataformas de áudio. O Cultura e Informação conta com o patrocínio da Prefeitura de Itajaí e Fundação Cultural de Itajaí por meio da Lei de Incentivo à Cultura com apoio do Instituto Sorrir. Música 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 Música